Fala galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo de Momba Azul pra vocês, pois é, o jogo atualizou, tem novidade aí, cara, adicionaram um carro novo, é um pouco diferente, né, das BMWs, sim, ele é um tração dianteira, né, mano, um carrinho aí pra track day, pra pista, pra correr e tal, é bem da hora, e se liga só, pra gente conseguir ele, só precisa ser amigo do Antoine, né, que é esse cara aqui, precisa ter 35 de amizade com ele, a gente já tem 42, é, valeu a pena eu ter ficado upando as amizades com a galera aí, nos episódios passados, que agora eu não vou precisar mais fazer isso, que beleza, enfim, depois que você pega 35 de amizade com o Antoine, é só ir buscar o carro lá na garagem dele, só que agora, eu não sei como é que vai tá esse carro, né, mano, será que ele tem rodas, será que ele tem motor, será que tá faltando muita coisa, com certeza vai tá faltando alguma coisa, né, isso é fato, de começo, eu vou dar uma passada lá pra ver como é que tá esse carro, né, daí eu vou fazer uma lista e depois eu levo tudo na caminhonete aí, é isso, tem energia nessa casa? Tem, maravilha, não esqueci de pagar a conta, nossa, minhas coisas caem tudo na prateleira aqui, né, olha só a bagunça, dá nada não, deixa bagunçado mesmo por enquanto, opa, Léo, beleza, cara, fazer um carinho nele aqui, né, eu acho bom, na verdade, antes de eu sair, é, deixar uma, uma vasilhinha de água e de comida pra ele aqui, né, velho, deixa eu ver cadê, tá aqui, é, tá tudo vazio, encher meu regador de água aqui, né, vamos colocar, certeza que esse cachorro tá com sede, olha como ele veio rápido, tá, dá uma guloseima pra ele aqui e vamos botar ração, né, mano, meu saco de ração tá aqui, fechou, ó, e ele veio comer já, ó, aí sim, completar essa água aqui que ele bebeu um pouco, beleza, beleza, ah, e vamos cuidar da nossa pome e sede também, né, mano, comer uma poutine aqui de boas, cadê o maple, mano, será que eu não tenho nem o maple? Não acredito, eu acho que eu tenho algum na caminhonete aqui, deixa eu ver, tenho sim, tomar aqui o maplezinho de leve, e era bom tomar também um cafezinho, né, cara, ó lá, minha energia tá um pouco alta já, um pouco baixa, na verdade, né, é, na verdade é inverso o bagulho aqui, quando a energia tá alta é porque eu tô com sono, ó, mais um cafezinho, beleza, é, e vamos lá na cidade, né, vamos de BMW turbo mesmo, deixa eu levar o cachorro comigo, tem que ter porque esse cachorro não passeia. Pô, Léo, vambora, vamos entrar no carro aqui, dá a partida e partiu. E aqui é o seguinte, manos, o desenvolvedor do jogo, ele também lançou uma atualização aí, é, na questão do volante, dizendo ele que deixou melhor, tá ligado? O freio de mão e tal, o engate das marchas ficou melhor também, porém, tem um pequeno grande problema, quem usa o volante que eu uso aqui, né, que é o Thrustmaster, não tá conseguindo usar o câmbio H e também quem usa freio de mão customizado também não tá conseguindo usar o freio de mão customizado, por quê, mano? Vou mostrar pra vocês aqui o vacilo do criador do jogo, deve corrigir em breve. Aqui na configuração de volante, é, até aparece aqui, ó, o meu volante, o meu câmbio, que é separado, ligado em outro USB, e o freio de mão, porém, só dá pra selecionar um por vez, você não consegue usar os três de uma vez, tá ligado? E eu preciso usar os três, então, ou eu uso o volante, ou eu uso o câmbio, ou eu uso o freio de mão, aí fica difícil, né? Coloquei pra passar a marcha no botãozinho aqui mesmo e vamos de câmbio sequencial hoje, né, fazer o quê? Baixar o freio de mão aqui, vambora pra cidade. Ah, vai, mas tá escuro aqui, hein? Cê tá doido, mano. Deixa eu ligar aqui o farol alto. Beleza, vambora. Ih, que saudade que eu tava desse carro aí, mano. Ha, 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 moleque. Tá, poxa. É, eu só não tava com saudade disso. Ô, louco. Se ligou no flip aí. É, mano, nossa BMW, ela é totalmente arísca mesmo, ela é complicada de segurar. A gente não pode ficar pisando tudo, com marchas curtas, né? A gente já pra pisar tudo só de terceira pra quarta, pra quinta, cara. Terceira ainda é complicado, velho. Ainda dá uma jogadinha de leve. Será que o meu cachorro tá bem aqui, mano? Léo, tá tudo bem aí? Léo tá de boa. Léo já tá acostumado com essas loucuras, né, cara? Vambora, então. Ó. Tudo bonito aí pro Natal. Que da hora, hein? Top. Arvorezinha de Natal em cada casa. Eu acho legal como que o criador desse jogo é bem caprichoso aí, né, nas datas comemorativas. Mano, qual é? Hoje não tá tendo encontro, não? Ah, bom, tá tendo sim. Começa 10 horas. É, deixa eu passar no encontro aqui primeiro, né, pra falar com a rapaziada. Já o motor. Os caras só curtiram o rapzinho de leve, né? Falar com o Antony aqui. Já vou logo marcar uma corrida, apostar milão contra o Lancer. Beleza. Ele já vai alinhar ali. É, eu vou falar com o Antony, que é o cara do carrinho, né, que a gente vai pegar o novo aí. E olha só. Ele mandou a cal aqui, ó, dizendo que talvez você tenha coragem de continuar meu projeto. Eu vou dar ele pra você. Se você quiser checar, ele está na minha garagem. Eu não consegui ler tudo, mas mais ou menos isso aí que ele falou. Vou falar com o resto da galera aqui. Foi bom ter vindo no encontro, porque eu acho que só libera se eu falar com ele mesmo, tá ligado? Mesmo eu já tendo os 35 de amizade, né? Meio que como eu não falei com ele depois da atualização, né, mano? É, meio que não ativou, tá ligado? O carro. Agora está ativado, agora a gente pode ir lá ver. Mas vamos tirar esse racho aqui, né? Resolver essa pendência. Ganhar meus mil pontos. Bora. Valeu, falou. Eita, poxa. Filha da mãe, jogou sujo, hein, mano? Ah, mas eu vou te buscar. Não vou deixar barato. É, acho que eu deixei barato, cara. Que sacanagem, mano. Talvez eu esteja um pouco enferrujado, né? Será que eu consigo uma revanche aqui? Não aceito essa derrota, não, pô. Valeu. Tá. Vamos correr contra os outros, então. A gente não vai conseguir recuperar tudo, mas pelo menos vamos recuperar alguma parte do dinheiro, né? Vamos lá. O foda é que muda o trajeto, né, cara? Dependendo da pressão que a gente está correndo. De boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a curva, tranquilo. Agora acho que é só ir reto, né? Será? Deu bom. Eita, caramba. Consegui até um novo recorde aí, ó. 26 segundos. Foi benga aí no 100 NPS-X. Dá aquele cavalinho de pau. Vamos intimar o outro cara aqui também. Beleza. Esse aqui é mais. Esse aqui é só ir reto, ó. Fechou. Não foi uma noite muito lucrativa, não, mas... Opa, deixa eu falar com o cara do rádio aqui. E aí, meu filho? Quase que eu não consegui falar com ele. Ele já estava indo embora. Como eu estava falando, não foi uma noite muito lucrativa, mas... Perdi milão. Ganhei aí um total de... 300. É. Total perdi, então, 700. Tá, agora eu preciso ir na casa do Antoine. Só preciso descobrir onde é, né, mano? Ô, droga. Eu estou ficando com sono. Deixa eu ver se dá certo aqui. Eu vou salvar o jogo. Para ver se abro a lojinha, sei lá. Será que eu tenho bateria nesse trem? Tenho, né? Que ele está ligado. É, então... Passou um pouco o tempo, mas não... Eu acho que não abriu ainda a lojinha, né? Deixa eu salvar mais uma vez. Eu tenho bateria nesse negócio aqui. Pelo menos quando salva a energia fica congelada ali, né? Bora passar aqui no postinho. Como é que está de combustível esse carro? Está de boa. Não precisa abastecer agora, não. Só pegar um cafezinho para mim mesmo aqui, velho. Cadê os cafezinhos? Ah, vai ter bem, velho. Já pega tomando, ó. É, infelizmente só dá para tomar três de uma vez. Vamos colocar esse aqui aqui dentro do carro. Esse aqui também. Beleza? Bom, e durante o dia fica mais fácil, né, mano? Para a gente conseguir achar a casa do Antony. O Antony, se eu não me engano, é aquele amigo, né, cara? Que vem com as rodas dentro do carro para a nossa casa. Para a gente dar um rolê. Então a casa dele eu acho que é... Essa daqui? É, esse aqui é o carro do... Do cara que vem para a nossa casa com as rodas, né? Olha ele lá, ó. As rodas lá atrás. Ele nunca coloca essas rodas. Ele sempre está andando com as rodas velhas. Tá, mas definitivamente ele não é o Antony, né? Porque nessa casa aqui não tem garagem. Eita, mano, o que é isso aqui, velho? Olha só. Que da hora, hein? Tem uma... Tem uma... Um monte de garagem para vender aqui, ó. Se ligar nesse número a gente consegue comprar. Então vou anotar esse número aqui e vou ligar. Ainda hoje para a gente ver de qual é dessa bagaça aí. Quanto que custa e tal. A gente pode deixar carros na cidade. Não sei se seria uma boa coisa isso não, mas enfim. É, definitivamente a casa dele não é daquele lado. Vamos dar uma olhada nesse lado de cá, então. Tem uma estradinha que pega para cá. Meu Deus, eu estou andando em círculos. Mano, já rodei essas casas tudo aí, né? Para esse lado de cá. E não achei nada. Só falta eu... Eita, peraí. Quase bati no pote. Só falta dar uma olhada nessas casas do lado de cá, né? Será que é por aqui, mano? Deixa eu entrar aqui. Bora ver. Não, 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 não. Mandar um cavalão de pau aqui. E... Opa! É. Achei uma garagem. Será que é aqui, mano? Deve ser. Vamos ver. Vou abrir esse trem aqui. É, moleque. É aqui. E olha só. O carro está completamente desmontado, mano. Tá faltando motor, tá faltando roda, para-choque, farol. Mas tem umas coisas aqui, olha só. Tem os faróis. Tem a central eletrônica, volante. Uma lanterna traseira só. Tá bom, né? Não precisa de mais que uma, não. É só para o pessoal ver que a gente está freando. O motorzinho aí, ó. Ah, moleque. E tem rodas também, né? Vai faltar pneus. Mas vou te falar, a garagem do cara não é ruim, não, mano. É top, ó. Você vê. Tem cavalete já. Tem o carrinho para a gente deitar embaixo do carro. Dá para a gente montar ele aqui e sair andando com ele para finalizar ele na nossa garagem, tá ligado? Vai ser de boas isso daí. Meu Deus. Deixa eu tomar o último maple aqui. Eu já estou morrendo de sede, né? Fazer mais maple, mano. Pode crer. E a parada é a seguinte. Eu vou deixar para montar esse carro aqui no próximo episódio de Momba Azul. Esse vídeo vai ficando por aqui, então. Muito obrigado por deixar o seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É nóis. Tão junto. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.